Pessoal, queria estar mostrando para vocês o que vocês acharam da minha ideia de fazer o meu cantinho das suculentas aqui Fiz um jardim de suculentas aqui em cima do poço desativado, olha só Espero que vocês gostem, tá bom? Fiz um cantinho bem bacana, coloquei minhas suculentas, coloquei minha rosa do deserto, coloquei meus cactos Tudo que eu podia colocar que gosta de sol eu coloquei aqui, pessoal Olha só, espero que vocês gostem, tá bom? Eu acho que ficou bem bacana, gente, o que vocês acharam aí? Fala aí para mim o que vocês acharam Ficou legal? Olha só, aí eu compartilhei umas dicas como plantar Tem um vídeo aí no canal já que fala como eu plantei esse cacto, onde eu busquei E eu achei que ficou muito lindo, gente Essa rosa do deserto aqui, por causa da chuvarada, não estava dando flor Mas agora por causa do sol, começou a sair sol de novo, esquentou o tempo por aqui E ela está florando, gente, olha que linda Ela é salmão, maravilhosa, olha só Que linda Fiz duas mudas dela, gente, eu achava que era difícil de fazer muda de rosa do deserto, gente Mas eu consegui fazer, nunca tinha feito Primeira vez que eu fiz, graças a Deus, deu certo, gente Foi só cortar um galinho daqui, ó Vou estar mostrando para vocês, olha Eu tirei um galinho dessa partinha dela aqui, desse caule, olha só E cortei a outra daqui, olha só Já brotou, já saiu flor aqui, tá vendo? Passei canela aqui, onde que eu cortei, tá vendo aqui, o lugarzinho que eu cortei Tirei daqui Esse outro aqui, já saiu outro brotinho E ali está as duas As duas mudas que eu tirei dela Logo, logo já vai dar flor, olha Porque ela já está bem formadinha, olha E forma rapidinho, gente Eu só coloquei na terra Deixei ela no sol mesmo Não coloquei em sombra, nada Larguei ela no sol Essas duas, olha, já se formaram Tá vendo? É fácil, gente Para quem tiver vontade aí de fazer aumentar as suas rosas do deserto Tem medo de mexer Não precisa ter medo, ó Do jeito que está aqui Você só passa a faca aqui Corta Tá vendo aqui, ó Só cortar o galinho Passa uma canela aqui, ó Para não deixar aberto Eu passei canela Ela cicatriza rapidinho Aí já forma de novo, olha Outra linda muda com flor Essa daqui já é bem antiga que eu tenho Tá lindo, ó Tem um caule grosso, olha Eu acho lindo esse pezão Aquela forma da rosa do deserto, né Olha só Adora sol pleno, tá, gente? Para quem tem vontade de ter rosa do deserto aí E não sabe como cultivar É sol, gente Sempre sol, olha só Ela gosta de sol pleno Se tiver sombra Ela não vai para frente, tá bom, gente? Então fica a dica aí Olha só que tarde mais linda, gente Que no recanto tá lindo, tá bom? Se inscreve aí no meu canal, pessoal Deixa seu joinha Compartilha aí, tá bom? Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau Tchau